E o Red Bull Bragantino entra em campo na noite de hoje, sem vencer a três rodadas, o Massa Bruta enfrenta o Corinthians às nove e meia da noite na Neoquímica Arena. E para essa partida o técnico Maurício Barbieri não vai poder contar com o atacante Elinho, que cumpre suspensão pelo cartão. Depois de levar o terceiro cartão amarelo, ele cumpre suspensão, portanto, neste jogo. Todos os detalhes da partida a gente traz no programa de amanhã, aqui nos Donos da Bola, é só ficar ligado, jogo muito tarde, 21h30 na Neoquímica Arena.